O assalto aconteceu neste comércio que fica no residencial Jacinta Andrade, zona norte de Teresina. Quatro assaltantes invadiram o estabelecimento e fizeram toda a família do comerciante refém. Era por volta do meio-dia, quando o comerciante fechava as portas para o intervalo do almoço. Mas assim, uma moradora aqui da região chegou aqui no estabelecimento para fazer compras no mercadinho. Ele precisou abrir esta grade, que inclusive já foi colocada por conta de vários outros assaltos. Mas logo em seguida, quatro indivíduos invadiram o comércio. Eles estavam armados e foi a partir de então que começou toda uma pressão psicológica. Toda a família do comerciante foi feita refém, inclusive a esposa, o sobrinho e um filho, uma criança de apenas três anos de idade. O comerciante teve as mãos e os pés amarrados. Os bandidos perguntavam o tempo inteiro pelo dinheiro, o apurado aqui do comércio. O comerciante teve a sorte lançada. Os bandidos pegaram o revólver, colocaram apenas uma bala no tambor e começaram a fazer a famosa roleta roça. E disseram, é tudo ou nada. Ou você fala, onde está o dinheiro ou você pode morrer agora, neste momento. O empresário teve uma arma de fogo apontada para a cabeça. Foi aí que ele acabou entregando o dinheiro, cerca de R$ 1.200. Além de outros objetos, também foram levados pelos assaltantes. Todos foram embora, levando o carro do comerciante. E a família inteira ficou trancada e amarrada dentro de um banheiro. O caso foi registrado no 22º Distrito Policial. Dos quatro assaltantes, um deles já foi preso. É James Dean Gomes da Silva, conhecido no mundo do crime por Nego do Parque Brasil. A participação dele no assalto foi confirmada através do monitoramento da tornozeleira eletrônica que ele já usa. O histórico do rastreamento mostra que ele esteve no local do crime no mesmo horário relatado pelas vítimas. Essa informação, o organograma, mostrou que ele estava no local e na hora do fato. Então a gente se deslocou até lá, mais aqui do 22, o pessoal do reservado da Polícia Militar, que foram valorosos aqui no apoio. E conseguimos prender o James Dean, não aqui na Santa Maria. Ele já estava em fuga lá no loteamento Mocambinho 3. Durante a prisão de James, a polícia também prendeu o Aleph Roberto da Silva Souza, que é conhecido por Tobinha, dono de uma extensa ficha criminal. Ele já tem passagens, até mesmo por crime de homicídios. A polícia agora investiga se Tobinha também participou do assalto. O James Dean foi reconhecido pelas vítimas prontamente, o Tobinha não foi. Detalhe, só que o Tobinha deu o nome errado aqui, a gente aprofundou um pouco mais a investigação, a gente ficou desconfiado e nós conseguimos descobrir o verdadeiro nome do Tobinha, que é Aleph Roberto, e descobrimos um mandato em aberto contra o mesmo, no artigo 157. A polícia acredita que a mulher que chegou no estabelecimento para fazer compras era cúmplice dos assaltantes. A gente crê que ela esteve possivelmente envolvida, porque, um detalhe, ela é mulher de outro bandido também muito conhecido aqui na região, chamado André Vulgo Capa Preta. Ela chegou, era por volta de meio dia, o comerciante já ia fechar o estabelecimento, quando ela chegou na missão de comprar algum produto. O comerciante abriu o gradeado, quando naquele momento já chegaram quatro elementos, já empurrando essa dita cidadã para dentro e já efetuando o crime em si.